Foi na sofrência, mas o esporte conquistou sua primeira vitória na Copa do Nordeste. 3x1 contra o 13. Meio mundo de técnico demitido essa semana. Santa Cruz anunciou o atacante. Senta, pega aquela pizza, pega, pega, não engana não. Negócio de regime não existe no carnaval. Eu volto já. Oi gente, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Acabou agora há pouco o esporte 3x13 da Paraíba 1 pela Copa do Nordeste. A primeira vitória rubro-negra nessa competição. Eita que foi uma sofrência aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente vai falar já já. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo dia, todo santo dia, com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Tá tudo legal com você? Se tiver, tá legal pra mim também. E aí, vai brincar o carnaval? Vai ou não vai? Eu vou ficar aqui na toca, tranquilo, meus filhos, pá, 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 piscininha, amor e por aí vai. Porque eu não gosto mais daquela folida, daquele empurro-empurro. A não ser que praia. Se tiver praia, me convide que eu vou. Olha gente, vamos fazer isso aqui pra impulsionar o nosso canal. Eita que tá aqui na tela o QR Code do carnaval. Eu quero ver se não vai dar pra comprar o que eu tô pensando, viu? Então, tá aqui o QR Code, é um Pix que você colabora. Colabora, ajuda o canal, ajuda o repórter, você incentiva o nosso trabalho. Beleza? Então, faz a tua doação e coloca no comentário aqui no vídeo. Mandei o Pix do carnaval. É, meus amigos do Brasil. A quem não tem intimidade e não quer QR Code, tá aqui na tela. WLaraújo, arroba, hotmail, ponto com. É o endereço do Pix, tá aqui, ó. Não se preocupa, calma. É só olhar aqui na descrição que tem o endereço pra você anotar direitinho. Beleza? E quem ajuda, a gente coloca o nome na tela. Olha, eu recebi dois Pix hoje. Marconi Sena Silva. Marconi! Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado por colaborar com o nosso canal. Recebi também um Pix da Raika Autopeças. Alô, Robson! Muito obrigado, meu amigo. Esse colabora, esse ajuda, esse chega junto. Ah, você quer saber do sorteio? Próximo vídeo. Calma, nem conferi ainda. A produção está conferindo. Eu acho muito difícil alguém ter colocado Pedro Lima, gol da vitória do esporte. Eu acho muito difícil. Agora, 3x1 esporte, alguém deve ter ganho. 100zinho, viu? Aguarda aí, minha gente. Eita, rapaz! Vamos aqui. As primeiras informações aqui deste vídeo, rapaz. Carnaval já começou. Daqui de casa eu estou ouvindo uma orquestra tocando. É um crime. É um crime! Deixa eu colocar aqui na tela a primeira coisa. Uma contratação do Santa que aconteceu nesta sexta-feira. Na tela. O centroavante Gilvan é um novo reforço do tricolor. Com 31 anos, ele chega para somar ao elenco atual e já está treinando com o grupo. O atacante acumula passagens por Aparecidense, Campinense, Operário e Estava no Asa. Seja bem-vindo, Gilvan. E eu recebi também uma notícia aqui hoje. Olha aí, do Sofá Escola do Santa Cruz. Lucas Silva não vem mais. O atleta não abriu mão do que tem a receber do resto do seu contrato com o time amazonense. Válido até o final de abril. Então, Lucas Silva não vem mais. Bom, olha a Saraivada de técnico demitido aí. O Lucas Roçava publicou quatro treinadores e já foram demitidos nesta edição do Paulista. Fernando Marchiori, Santandré. Marchiori, rapaz. Mano Menezes, Corinthians. Dado Cavalcante, Portuguesa. E Humberto Louser, do Guarani. Qual será o próximo a cair? É, meus amigos do Brasil. Bora aquela análise chatinha, mais prudente. Bora? Bora falar de esporte 3-13-1 na Arena Pernambuco. Deixa eu colocar aí na tela. Meu parecer no Twitter. Vamos lá. Gols de Igor contra Gustavo Coutinho e Pedro Lima. Pedro Lima já fez o gol nos acréscimos. Jogo nota 6. Estava com nota 5 até o 2x1. Arbitragem nota 4. Minha gente, meus amigos do Brasil. 0x0 jogo. O cara entra na área do 13. Pedro Lima dá-lhe um pontapé. E o juiz dá simulação. Eita, arbitragem miserável. Pênalti cap... Porque eu sou assim, gente. Não tem que aliviar para juiz comigo, não. É a favor de Pernambuco. É contra Pernambuco. Não adianta. Um pênalti que não foi marcado pelo juiz contra o esporte. O juiz tem que ser algemado e fazer um curso... Sabe aonde, gente? No Iraque. De arbitragem. Tá resolvido o problema. Público de 10.004. É muita coragem, meu amigo. 10.000 pessoas na Arena Pernambuco. Melhores, Gustavo Coutinho e Pedro Lima. Piores, Romarinho. Daqui a pouco eu falo sobre você, viu, Romarinho. Felipe... E Igor Zagueira do 13. Que quase rasga a rede de um gol contra hoje na Arena Pernambuco. É muita ruindade, minha gente. Bom, vou falar do jogo o seguinte, minha gente. O esporte, quando começa com o Felipe no meio campo... Ah, Wellington, mas ele não comprometeu... Entre aspas, né? Porque o esporte foi atacado muito pouco. O esporte, quando entra com o Felipe, não tem ninguém para marcar. Estourou em umas costas do Pedro Lima. Ele fez um pênalti, o juiz não deu. Era um a zero para o 13. Ou não, né? O Kaique França está em grande fase. O Vilhena cobriu o goleiro, mandou uma bola na trave. Poderia ser aí o primeiro do jogo. Mas o esporte esbarrou numa coisa que eu não sei se vocês vão concordar comigo. Romarinho. Fabrício, dribla um, dribla dois, dribla três. Romarinho, Romarinho devolve para o 13. Lançam Romarinho, Romarinho domina, devolve para o 13. Tocam para Romarinho, Romarinho domina, devolve para o 13. Pera aí, minha gente. É jogar contra a 12, é? Sosso não vê não, é? O argentino está precisando de óculos, é? Pelo amor de Jesus Cristo, minha gente. Tira! Eu, treinador, quatro vezes o cara pegou na bola e devolveu as quatro para o adversário. É igual o filme de Luiz Gonzaga. Ô, paraíba! Tu é do contra, meu amigo? Pera aí, minha gente. Pelo amor de Deus. Aí vai Romarinho no segundo tempo, 0x0. Ele e a Barra errou a bola. Pelo amor de Deus, minha gente. É muita ruindade. Marromarinho é ruim? Não. Mas hoje, cagou o campo, minha gente. E aí o técnico não tira. Aí vai sobrar para tudo, viu, Sosso? Vamos à análise. Sim, o Sport levou um gol. Aquela historinha da defesa tem que entregar, né? Empata com um gol contra, que foi a sorte do Sport, gol contra empatado. O jogo empate, 2x1 com o Gustavo Coutinho. E já nos acréscimos, o Pedro Lima fez 3x1. Análise individual. Na tela. Kaique França. Não teve culpa no gol. Pedro Lima, nota 8. 17 anos. Não tirava mais do time. Não tirava mais do time. Rafael Thierry, 6. Castan, 6. Filipinho. Participou do segundo gol, não foi? 6 também. Porque vai errar cruzamento na... Depois eu falo. Filipe, 0. Lucas André, nota 3. Menino da base, mas pelo amor de Deus, viu. Não jogou nada. Pedro Vilhena, nota 5. Foi fraquinho, viu. Não criou quase nada. Fabrício Domingues. Vai passar na média ainda pelo passado, viu Fabrício. 6. 6. Romarinho. Eita gota serena do céu. O amigo está ressacado? Não? Foi ruindade mesmo. 0. Romarinho, nota 0. Gustavo Coutinho. Chega 3 bolas para ele, ele faz gol. Chega 3, ele faz gol. Nota 9. Para o Coutinho. Essa é a nossa análise. E Sosso, Sosso. 5 para tu, Sosso. 5 para tu. Lê o jogo, Sosso. Você tem que ler o jogo. Pelé está em campo, sem fazer nada. Nada. Perdeu 10 gols. Tira, meu amigo. Relaxa o cara. Descansa as pernas. Romarinho, pelo amor de Deus. Vai queimar o cara. Oh, meu Deus do céu. Eita, minha gente. Vamos ao quê agora? A classificação da Copa do Nordeste do grupo do esporte. Grupo A. CRB 3, Esporte 3, Ceará 3, Botafogo 3, Maranhão 1, Vitória 1, América 0 e River 0. É o grupo A. Deixa eu ver aqui os números do jogo. Meu amigo Lúcio mandou para mim. Olha aí na tela. Esporte teve 67% de posse de bola. 33 do 13. 14 finalizações e 6 do 13. 14 finalizações e 6 do 13. 6 finalizações no gol do esporte e 3 do 13. 7 a 2 no escanteio. 11 a 10 nas faltas. E 3 a 4 nos cartões amarelos. Aí os números do jogo. Tinha um negócio aqui para mostrar. Ah, não. Espera aí. Vamos fazer aquilo para você ajudar também o canal. Faz isso aqui. Deixa o gostei. Se inscreva no canal. Você é meu convidado. Aperte o sininho para receber as notificações. O QR Code está na tela. Eu quero ver a galera ajudar o repórter no carnaval. Viu, minha gente? Colabora aí. Qualquer valor é sempre bem-vindo. Aqui embaixo tem o endereço do Pix. W-E-L-A-R-A-U-J-O-R-O-R-O-T-M-I-O-I-O.com E tem o QR Code aqui para quem tem intimidade. Atenção para os jogos de amanhã. Hoje tivemos Esporte 3, 3 e 1. River e Bahia amanhã. 16 horas. Gostaria muito de assistir, mas é carnaval. Botafogo e Juazeirense. 16 horas. Maranhão e Nalto com as 19 horas. Não sei se eu vou ver não. E Vitória e ABC às 19 horas. Mas tem vídeo, viu, gente? O jogo do Nalto vai ter vídeo aqui no canal. Eu só não sei se eu vou ver o jogo. E agora vamos ver os gols do Esporte. 3 a 1. Os gols do Esporte na tela. E agora vamos ver os gols do Esporte. E agora vamos ver os gols do Esporte. Igor Contra, Gustavo Coutinho e Pedro Lima fizeram os gols do Leão nessa vitória na Arena Pernambuco. Eita, rapaz. Eu toco a bola para você e você devolve a bola para mim através dos comentários aqui no canal W.A. Repórter. Saúde e acima de tudo.